Olá, lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui com a simpatia muito boa, que é pra quê? Você fez alguma coisa que a pessoa não gostou e ela foi embora, simplesmente. Talvez você tenha ficado com outra pessoa, tenha colocado Gaia, né? Aí, não sei, houve traição, mensagem no WhatsApp, você conversando com outra pessoa, ele realmente pegou. Ou vocês brigaram e você falou alguma coisa que ele realmente pegou ranço, ranço de você e não quer mais você. Então, vamos fazer ele mudar os pensamentos dele contra você. Você pode ter batido os homens todinho, mas ele vai voltar pra você, eu garanto. Com essa daqui, você vai pegar o quê? Então, é novo aqui, se inscreve no canal, se inscreve, dá aquele like, se inscreva aqui e venha fazer parte da nossa família. A Ciganinha agradece muito, tá bom? Sejam muito, muito bem-vindos. Se você é novo aqui e venha, se inscreva pra fazer parte das nossas preces, que é muito importante, meus amores, tá bom? O que é que você vai fazer? Você vai pegar um copo, vai botar o nome dele ou a foto dele. É melhor a foto, eu acho melhor a foto, porque a entidade vai lá buscar ele com a foto, porque vai tá com a cara dele. Aí, mas se você não tiver, você bota o nome, tá bom? Se você não tiver o nome, você bota fulano de tal. Olá, meus amados, nada de passar o final do ano, o Natal, sozinha. Então, corre pra cá e garanta já a sua vaga, tá? Para trabalhos de amarração, adoçamento e brochamento. E até separação no valor de 50 reais, tá bom? São trabalhos espirituais e, melhor, eu mando o vídeo mostrando todo o trabalho. Corre e garanta já. No caso, fulano de tal, você tem que tá mentalizando ele, viu? Tem que tá fazendo e mentalizando ele. Fez isso, vai encher esse copinho de açúcar. Por isso que é bom copo pequeno. Encheu de açúcar, você vai vir, ó, com pires ou com prato. Você vai juntar assim, vai dizer, a partir desse momento eu vou virar o pensamento dele. Ele não vai ficar com raiva mais de mim. E você vai pedir tudo. O que aconteceu, você vai relatar aqui e vai pedir. Vai pedir, vai pedir. E pronto. Depois disso, você vai segurar bem firme e vai virar assim, ó. E vai virar. Pronto. Isso você vai tá virando a cabeça dele, tá bom? Os pensamentos dele. Você vai pegar isso aqui e vai botar numa parte alta da sua casa. Tá bom? Pode ser num guarda-roupa, num armário, menos na geladeira, tá certo? Pode ser dentro do seu guarda-roupa. Vai tá fechadinho, nenhuma formiga vai entrar, tá certo? Quanto tempo eu vou deixar? Deixe o tempo até ele voltar, tá bom? Ó, os pensamentos dele vai tá aqui preso. Todos voltados pra você. Ele vai dormir, vai acordar e vai pensar em você. O tempo todo. Enquanto estiver assim. Fechado. Então, você segura e... Ó, aí. Segurou. E... Demorou. Ele não voltou. Oxe, o que aconteceu? Você vai lá, ó, aí. Balança. Tá bom? Esqueça, minha gente. Esqueça, tá certo? Que ele vai voltar. Com essa daqui ele volta, tá bom? Ele voltou. O que é que eu faço? Pega direitinho. Você vai tirar, vai jogar tudo fora. O copo você pode lavar e o pires também, tá certo? E ele vai voltar doce que nem açúcar, tá bom? Então é isso, meus amores. Se inscreva no canal. Essa daqui ninguém nunca ensinou, tá bom? Então, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.